E aí 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 Ele está abrindo a porta do meu lado Ele está abrindo a porta do meu lado Música E aí, eu sei onde eu saí. Entrei. Não, não é aí não, vem aqui, eu tô procurando a gente. Vocês não tem nenhuma metal fundação aí pra mim aprender a fazer não? Só pra aprender a fazer? Não, não tem. Pior que não. Comida que eu vou te dar uma comida. Eu quero mais comida. Eu quero mais comida. Eu quero mais comida. Fiquei preparado pra me te comer mano, pra me te dar uma comida Comer teu nóis filho uma rei que ainda Só assim quer ser besta? Da mais, quero mais Tem comida aí, me dá comida Oi Sky, dá comida aí Da comida aí Da Sky, dá comida aí Da Sky, dá comida aí Da Sky, dá comida aí Sky Da comida aí Sky Tem um ladrão de comida, me deva a minha comida, dá comida aí Da comida aí, cara Tem uma comida aí, me dá uma comida Cadê a minha comida? Eu quero uma comida Não, pra me te dar uma comida, você tem que me pagar um jatá Agora me dá um Um Uma vantagem anotei Um 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 Vamo treinar ali na arena, na pistola Odin, vamo treinar ali de pistola na arena É que é a arena PVP Odin? É, é a arena PVP filho O Odin não tem micro não? O Odin, cê tem micro-ondas em casa? Oh, vamo lá Balder, então veja, não tem 9x1 Não, é que o cara tá perguntando se tem micro-ondas Não, esse balder é louco Ai, agora dá uma comida nele aí ó, dá uma ferrada Comida no teu zóio, já peguei minha comida aqui Vamo treinar PVP e uma comida da pomba gira Abaixa e arrega a cabeça, tá bem conto, é aqui tudo pra cabeça É, abaixa e arrega tudo pra cabeça É aqui a cena É aqui a cena de bom Onde eu fui à arena PVP? Vamos, vamos, vamos fazer um presente aqui Só me dá um M4, Odin E me dá bala aí pra eu encontrar ele E pega meus itens todos aqui, ó Daí depois você me devolve Pega meus itens aí, ó